ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Advogado aposentado da Cefaz é encontrado morto onde ele morava, no centro de Manaus. Polícia prende dois homens com 20 quilos de pasta base de cocaína. Um deles é ex-policial militar. Grupo que agia em Manaus e no Careiro Castanho é preso. Entre eles, um funcionário da Assembleia Legislativa do Amazonas. Copa Bianca Maia de ginástica rítmica, Movimenta Vila Olímpica. E ainda, começa a venda física dos ingressos para as partidas do torneio de futebol olímpico na Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um advogado de 88 anos foi morto asfixiado e estrangulado durante latrocínio na madrugada de hoje, na Avenida Airão, centro de Manaus. Gilson Guimarães Laje foi encontrado amarrado dentro da casa onde morava. Para a polícia, o idoso foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. O advogado morava sozinho e, de acordo com a polícia civil, ele foi morto depois de ser asfixiado e estrangulado com a corda de uma rede. Nunca ficava com dinheiro, mas sempre uns troquinhos, né? Então, esse pessoal que vai assaltar, qualquer coisa para eles é o suficiente para fazer uma maldade. Segundo a polícia, os criminosos arrombaram um cofre do advogado e levaram dinheiro, joias e um relógio. Gilson tinha 88 anos. Ele era advogado aposentado da Secretaria de Estado da Fazenda. A polícia ainda não tem pistas dos assassinos. As imagens das câmeras de segurança desta clínica podem ajudar a identificar os criminosos. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. E a polícia apresentou hoje dois homens acusados de transportar drogas de Rondônia para a capital. Entre eles, um ex-policial militar. Com a dupla, foram apreendidos 20 quilos de pasta base de cocaína. Quem esperava pela droga era José Rude Vansiqueira, de 48 anos. Ele foi preso em um posto de gasolina perto da Avenida das Torres. Paulo Sérgio, de 42 anos, trazia as drogas de Rondônia pela BR-319 e foi preso no porto do Careiro da Várzea. Era um grupo de Rondônia, mais especificamente de Paraná, que estava trazendo a droga pela Colômbia para entrar aqui pela rodovia que passa pelo Careiro da Várzea. Nós tivemos há 20 dias, aproximadamente, a informação de que eles iriam vir negociar entorpecente aqui em Manaus. José teria pago 10 mil reais para o caminhoneiro. Essa rota era uma rota experimental. Eles estavam testando essa rota para ver se tinha viabilidade de trazer esse entorpecente aqui para o Amazonas. Mas, graças ao DENAR, que foi interceptado há tempo. José Rude Vansiqueira é ex-policial militar de Rondônia e já respondeu por três homicídios. A polícia ainda vai continuar as investigações para saber se tem mais envolvidos no caso. E hoje, outras quatro pessoas foram apresentadas. Elas faziam parte de uma facção criminosa que agia no Careiro Castanho e aqui na cidade. As prisões fazem parte da segunda fase da Operação Alcatraz. Tinha todo um organograma nessa organização criminosa. Toda uma divisão de tarefas, desde esconder armas, captar recursos com venda de drogas e demais ilícitos com assaltos, tanto aqui na capital do estado e estavam tentando difundir também suas ações no interior do estado. Eles são acusados de participar de um assalto a um banco em maio deste ano no Careiro Castanho e ainda de planejar a fuga de um dos comparsas da Delegacia do Careiro no dia 20 de maio. A partir daí foi que nós descobrimos que o restante da organização estava em Manaus e desenvolvia outras atividades criminosas também em Manaus. Fabrício Lopes trabalhava na Assembleia Legislativa do Amazonas e com ele foram apreendidos R$ 3.100 e uma submetralhadora. Uma espingarda também foi encontrada com Claudemir Lima. Os dois, além de Jerry Miranda e Tiago Coelho, conhecido como Loirinho, vão responder por organização criminosa, porte ilegal de armas. Todos já foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O funcionário da Assembleia, Fabrício Lopes, era assistente de gabinete do deputado Luiz Castro. Em nota, a assessoria de imprensa do parlamentar informou que o deputado pediu o afastamento dele no início da semana, quando foi à Secretaria de Segurança fazer a denúncia. E começou na noite desta sexta-feira o tradicional Festival Folclórico do Parque 10, zona centro-sul de Manaus. A festa no CSU vai até o dia 9 de agosto. O Festival Folclórico do CSU do Parque 10 é um dos mais tradicionais da cidade. Diferente das edições anteriores, este ano, a festa não conta com verbas municipais, e sim com a ajuda da comunidade. Mais um ano de festival. Graças aos nossos amigos colaboradores, que na realidade são eles que patrocinam o festival. Nós entramos com a parte organizacional do festival, mas eles é que são os principais colaboradores para isso poder acontecer. Serão 31 dias de festival, sendo 12 noites dedicadas à realização do 60º Festival Folclórico do Amazonas. Apresentações dos grupos folclóricos, comidas típicas e parque de diversões não podem faltar nem o encanto da maçã do amor. Eu não acredito no encanto da maçã do amor, mas se rolar um amor também, eu aceito. O arraial vai até o dia 9 de agosto, com entrada gratuita a partir das 7 da noite. A segunda edição do Festival Gastronômico Delícia na Roça começou ontem e vai até amanhã na Ponta Negra. As informações com a repórter Priscila Mello. É isso mesmo, Walter. Essa é a segunda edição do Festival Gastronômico Delícias na Roça. O evento começou ontem e vai até amanhã. Nesta edição tem muitas comidas típicas e quem vai estar nas barracas são restaurantes aqui da cidade. Além das comidas, aqui também vai ter muita diversão, como pescaria, prisão e até um espaço para as crianças brincarem. Tudo isso para você aí de casa se divertir em um verdadeiro clima de arraial. Nós temos mais de 30 barracas de comida, dentre elas temos algumas docerias, nós temos danças típicas, banda, né? Toda noite, toda noite do evento nós temos danças diferentes. E o espaço Kids, que é para trazer, como é uma festa bem familiar, a gente quer agregar esse elemento aí. Pula-pula, temos pescaria, bola na lata, várias outras brincadeiras típicas da época, né? Só para lembrar, o Instituto Alguém é responsável pela prisão, então toda a renda que vai estar sendo arrecadada na prisão será doada a essa instituição. O evento está acontecendo aqui no estacionamento da segunda etapa da Ponta Negra e quem vier não precisa pagar nada para ter acesso ao evento. Então quem quiser passar por aqui ainda dá tempo. O evento vai até 11 horas da noite. Priscila Mello para o Jornal em Tempo. Nesse fim de semana é realizada a segunda edição da Virada Sustentável no centro da capital. Uma das atrações é a troca de brinquedos. As informações com Juscelio Paiva. É isso mesmo, Largo São Sebastião, aqui no centro da capital, é a segunda edição da Virada Sustentável. Aqui em Manaus, além do Largo, está ocorrendo em outros pontos também e quem vai falar um pouquinho mais é um dos voluntários, é o Lucas Borgesan. Lucas, então este ano é a segunda edição e está ainda melhor do que no ano passado. Exatamente. Esse ano aqui no Largo nós estamos com várias atividades, né? Uma atividade é com a Organização de Proteção dos Animais, que está desenvolvendo uma atividade lúdica com crianças em prol da sustentabilidade, mostrando a importância da sustentabilidade desde a infância. Outro evento bacana que está rolando é como você conseguir livros de graça, mil e das maneiras de conseguir livros de graça sem gastar dinheiro. Cultura de graça para vocês. Outra coisa legal que está acontecendo é a mostra de artes visuais, de fotografia e de artes plásticas de artistas da terra. Está acontecendo também a Virada Sustentável em vários outros pontos da cidade, como no Parque dos Bilhares, no Parque do Mindu, no Musa, na Redenção, no Parque Jefferson Pérez. Muito obrigado ao Lucas. E uma das feiras que tem aqui no Largo São Sebastião é a feira da troca de brinquedos. Aquelas crianças que vêm para trocar brinquedos sem gasto algum. É realmente a troca um pelo outro aí com outras crianças que também vierem participar aqui do evento. A ideia do projeto é a criança escolhe o brinquedo que ela não brinca mais e ela leva para ela, traz para a feira e troca por o brinquedo de outra criança. Então, muito obrigado, Kátia. E lembrando que a programação aqui da Virada Sustentável, ela acontece hoje e também vai até amanhã no domingo com programação, além aqui das atividades, tem programação musical durante a noite. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. Obrigado, Juscelio. Em instantes, amanhã é o Dia Internacional da Pizza e aqui em Manaus a aposta é nos ingredientes da região. E ainda começa a venda física dos ingressos para as partidas do Torneio de Futebol Olímpico aqui em Manaus. É daqui a pouco. Juscelio Paiva para as partidas do Torneio de Futebol Olímpico aqui em Manaus.